Bom pessoal, se vocês estão pensando em comprar placa de vídeo no Brasil, eu vou trazer aqui algumas opções de placas de vídeo mais baratas. Lembrando que é importante você estar esperando a Black Friday, que já está chegando, para ver se esses preços abaixam. É possível que vocês achem esses produtos com preços muito melhores do que a gente tem agora. O primeiro site aqui, vou mostrar, é o site da Kabum. Nós temos aqui duas placas de vídeo com preço na faixa de R$ 500, que são placas fracas, mas são placas que dá para o gasto, dá para jogar alguma coisa. Então a gente vai partir aqui de uma placa da NVIDIA, a GeForce GT 1030. Então a gente tem ela aqui hoje, por R$ 499,90, e aqui hoje, e para competir com ela, uma placa também aqui embaixo, a RX 550, e ela vai estar R$ 529,90. São placas, como eu falei, fracas, mas que vão suportar alguma coisa. Quando a gente compara essas duas placas, a GT 1030 com a RX 550, a gente vai ver aqui no desempenho delas, que é muito, muito pequena a diferença. A gente vai ter aí em torno de 10% melhor para a RX 550. Eu iria entre essas duas na RX 550 por conta desses 10% mesmo. E se a gente vai para um outro site, que é o site da Terabyte, essa mesma RX 550, ela está saindo com preço melhor, saindo mais barata aí, uns R$ 30,00. Realmente, ela está compensando em relação à GT 1030. No site da Pichal, a gente não tem opção praticamente nenhuma. A gente tem aqui também a RX 550 de um preço mais elevado. Então, compensa mesmo a gente estar indo aqui na RX 550. Então, até R$ 700,00, a gente vai ter, além dessas duas placas, a RX 560, que ela está aqui por R$ 699,00, R$ 700,00 praticamente. É possível que essas placas abaixem o preço na Black Friday. Quando a gente vai observar a diferença da RX 550 para a RX 560, a gente vê aqui nos testes que ela sai 30% praticamente, a 29,1%, 29%, ela é melhor do que a RX 550. Então, essa diferença de 30% vai causar impacto no desempenho geral dos games que vocês forem jogar aí. Então, é uma diferença razoável de preço também, de R$ 479,00 para R$ 700,00. Então, eu recomendaria esperar. Essa diferença é uma diferença grande. A minha placa de vídeo é essa, a BioStar RX 560, mas eu paguei nela R$ 600,00. Então, a diferença aqui estaria em R$ 120,00. Aqui, a diferença está um pouco maior. Então, eu recomendaria que você esperasse a Black Friday. Se vocês querem estar comprando placa de vídeo no Brasil. Depois disso, pessoal, as opções são muito mais caras. A gente tem uma GTX 1050 Ti por praticamente R$ 1.000,00. E daí para frente, nem a GTX 1050 Ti compensaria. Olhando aqui, nessa faixa de R$ 1.000,00, talvez fosse mais interessante a gente já ficar com essa GTX 1650 por R$ 1.059,00. Então, agora eu vou abrir o meu 얘기를 ao Pânico das R$ 1.00h. E aí as targetas, professor Mby vê já.